Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Como o título indica, vou fazer uma big revisão ao sistema de refrigeração, até rima, do meu Toledo. Porquê? Para já porque o meu Toledo é as minhas pernas, é o carro que me leva para o trabalho, é o carro que me leva para as gravações, é o carro que me leva para as viagens, etc. O carro não para, aquele carro está sempre em movimento. E o sistema de refrigeração é uma coisa que eu nunca fiz assim a fundo como vou fazer agora. Vocês estão a ver aqui umas caixinhas grandes e eu já vos vou dizer o que é que vai ser substituído. Fiquem por aí, a seguir a introdução, vocês vão conhecer este material todo. Ora, se ficaste por aí é porque ficaste curioso do que é que vamos mudar no Toledo. Pois é, eu vou fazer uma grande revisão, vai ser a revisão da distribuição, tensores, essas coisas todas, mas eu vou dividir em duas partes. A primeira, vou-vos falar do sistema de refrigeração, que estas três caixas é só material para a refrigeração. E num outro vídeo, que vou gravar já de seguida, mas vou lançar em dias diferentes, vou falar da big revisão ao motor que vamos fazer. Vai ser das maiores de sempre. Eu tenho aqui já a fatura total do material. Contamos aqui com mais de 700€ de material, mas vai ser necessário. Para começar, o que é que vamos mudar, ou melhor, porquê é que vamos mudar muita coisa no sistema de refrigeração? Como vocês sabem, o carro tem 600 mil quilómetros. Independentemente de haver aquela troca de motor, como vocês sabem, e acompanham o canal, mas os componentes, radiador, tubagens, etc, etc, ficou tudo o mesmo, ok? Não houve substituição disso. E, na altura que eu fiz essas trocas todas, entretanto fiz umas revisões e tal, e mais do que uma pessoa me disse, olha, tu tens as tubagens já a instalar muito, já com muita porcaria lá dentro, muito derivado também estas trocas de motores, não sei o quê, é, pá, convinha fazeres uma revisão bacana de radiadores, tubagens e essas coisas. Não ficas a perder, só ficas a ganhar, porque este material tem perto de 600 mil quilómetros. Independentemente de trocares óleos, suspensões, revisões, essas coisas todas, mas o sistema de refrigeração tem estes quilómetros todos e arriscas tão um dia ires numa viagem para rasgar uma tubagem, arrebentaram o radiador, foram ao radiador e depois não pensem o que é que é que é os truques de pôr para lá o ovo e tal e seguem viagem, pá, ok? Estão a perceber? Então, eu vou fazer uma big revisão ao sistema de refrigeração. Eu vou passar esta caixinha para baixo. Vocês já sabem, o material todo da Autoparty Logística. Eu vou deixar na descrição a referência deste material todo, ok? Vocês é só pegarem nesta referência, colarem no site da Autoparty e acham logo a peça. Não falhe. Vou pôr aqui no chão para ser mais fácil e vou, eu tenho aqui isto para vos dar o preço das peças uma a uma para vocês ficarem a saber. Para começar, vou trocar as tubagens principais da água. Está aqui um tubinho, outro tubinho e outro tubinho. Eles são todos da Gates. Ora, estes tubos, um foi 20,82, outro foi 19,84 e o mais comprido, o mais curto assim aqui é 14,18 euros. Estão aqui os três tubos principais que vou mudar no Toledo. Depois, quando a gente estiver com a mão na massa, se efetivamente mudarmos algum dos tubos pequenos a necessitar, aí depois eu mando vir posteriormente, mas este eu vou me dar de certeza que eu sei que ele está a precisar, que a gente aperta a tubagem e ouve se ela está larga. Tem que ser. Esta caixinha, deixei-me só abrir, vou pôr aqui, é o vaso de expansão. Porquê que eu vou mudar o vaso de expansão? Porque o meu já está todo castanho e a gente já custa a ver o nível. Epá, e digam-me lá, quando vocês vão comprar um carro, não olham logo postar disto. Ei, está todo susto, está cheio de barra e tal. Às vezes nem é o barra, é dos anos do uso, das temperaturas, o próprio plástico vai ficando amarelado e eu vou trocar também o vaso de expansão. Para acompanhar o vaso, o que é que a gente precisa? Da tampa novinha. Esta tampa tem um, aqui um género de uma hostilação, isto é da BANA. Vejam nas vossas tampas, tirem, chocalhem. Se ela não chocalhar, é porque alguma coisa já não está bem na tampa. Então vou pôr esta parte toda novinha, vai logo dar outro aspecto, assim que a gente levanta o capô, a malta olha para o cofre e diz isso senhora. O carro está mesmo à Manerex. São duas coisas que eu vou mudar no sistema de refrigeração. Agora, o que é isto? Isto meus amigos, vou aqui tirar o meu x-acto. Agora tenho aqui um x-acto. É um radiador de água. Deixem-me só abrir. E aqui está, isto é o radiador de água. Também vou substituir o radiador. Deixem-me colocar aqui, para vocês verem bem. E o radiador de água, radiador de água, marca NRF, 66,71 euros. Vocês sabem, quando eu troquei o motor, o radiador ficou o mesmo. E para cá dentro, não deixa de ser um radiador com 600 mil, que já teve uma passagem de óleo devido para a água, devido quando o motor se deitou, isto mandou óleo e água por tudo do que foi sítio, de que aquilo desmontou-se tudo. É sempre lavado, foi sempre lavado, tudo muito bem, mas não deixa de ter 600 mil. Então, também vou trocar aqui o radiador da água. Vocês devem se estar a perguntar. Bem, se a caixa grande é o radiador de água, então, que é que raio tem esta caixa ainda maior? Vou-vos já mostrar. Então, esta caixa tem as ventoinhas. E porquê é que eu vou substituir isto? Ah, Yuri, mas as ventoinhas, isto também, isto dura mais tempo e dá. Ok, têm toda a razão, mas eu tenho esta, a mais pequena, já está avariada. Ela está mesmo trancada, não roda mesmo. E eu pedi à Auto Parts preço para substituir esta, à qual eles me disseram que não estão a comercializar apenas esta, só o conjunto completo. E digamos que não é de todo, não é mau mudar tudo. Porquê? Se esta já avariou, esta, já isto aqui, esta não há de ter, ficou aqui a ressaltar um bocado, assim, esta aqui não há de durar muito mais tempo, não é? Porque elas têm sensivelmente o mesmo tempo de vida. E então, pá, até eles me aconselharam, é pá, substitui tudo, ficas com o radiodor novo, tubagens novas, ventilação nova e, da parte da refrigeração, estás descansado. Esta foi a peça mais cara, que é 179,96€. Lembrando, eu vou deixar na descrição todas as referências destas peças, para que vocês possam passar na Auto Parts, ver o preço, ver a peça em si, mais detalhada, medidas, etc, o site aí explica bastante melhor que eu. Mas, é isto que eu vou fazer ao meu sistema de refrigeração, tubagens, vasos de expansão, tampa, radiador e aqui as ventoinhas com o charrado, acho que é assim que se chama isto. Vou trocar esta parte toda e vou ficar já descansado da refrigeração. Lembrando, eu vou mudar ainda mais coisas, vai sair num outro vídeo, que vai ser a parte da mecânica. Eu disse e repito, esta revisão é mais de 700 paus, porque vai levar muita coisa. Fica por aí, dentro de 2, 3 dias, sairá o vídeo com o restante material. Vais gostar de ver, vais gostar de saber preços, vais gostar de saber referências. Tu que tens um carnais, não precisas ter um Toledo, um Toledo, A3, Leão, Alhambra, Charan, tudo o que leva este motor 110, que é um motor de combate, este material dá para os vossos todos. Aqui o radiador, se calhar, e as ventoinhas, mudará de uns modelos para outros, mas creio em termos de Bora, Golfs, Leões, Toledo, há de ser a mesma coisa. Há de ser a mesma chose. Vai, fica em meio, na descrição vai estar o link da Auto Parts, o link das peças, um grande abraço, todas as minhas redes sociais também estão na descrição, e um grande gás!